Dia 6 de julho de 2022, moradores de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, ao olhar para o céu, enxergaram o céu dessa cor aqui. Olha que loucura! O céu ficou verde, gente! Verde limão! O que é isso? Será que são os extraterrestres chegando até a Terra? Olha, eu vou contar pra vocês o que aconteceu e o nome deste fenômeno que pode deixar o céu verde. Eu sou o professor Leandro, professor de geografia e atualidades, e você está no canal LED Educa. Bom, o que aconteceu é o seguinte, gente. Quando há um contato de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, essas massas, elas têm diferentes temperaturas, dependendo da época do ano, elas atuam mais numa região, mais em outra. O ar frio, por ser mais pesado, ele tende a ir por baixo do ar quente. No contato do ar frio com o ar quente, nessa faixa aqui que eu estou falando para vocês, começa a ter a formação de nuvens, e nuvens carregadas de umidade. Existe um tipo de nuvem chamada cúmulos nimbos, que é aquela nuvem de chuva, sabe? Que ela tem até a base bem cinzenta. Vou até deixar um card aqui para você ver um vídeo depois que termina esse, sobre os tipos de nuvens. Mas enfim, essa nuvem, quando ela está muito carregada, ela dificulta a passagem da luz. E o que acontece quando a nuvem está muito carregada também, e a temperatura lá em cima é mais baixa, forma cristalzinhos de gelo. Quando a luz passa por um cristal, você já deve lembrar daquela experiência, que eu tenho certeza que vem atualmente, ela reflete assim e vira aquelas cores, as cores do arco-íris. E a mesma coisa acontece com a nuvem. A luz, parte dela não consegue passar, e a parte que consegue passar nessa situação, é a luz, é o espectro da cor azul. E quando tem o azul misturado com a tonalidade amarelo, que dependendo do horário do dia, o céu não fica meio amarelado, é o que resulta, neste caso, na cor verde. Mas você deve estar pensando, pô, se aqui no Brasil tem nuvem cúmulos nimbos, às vezes o céu realmente fica muito carregado, e o céu às vezes fica amarelinho também. Por que a gente não enxerga o céu verde? Bom, este fenômeno do céu verde está muito ligado a um fenômeno meteorológico chamado derecho, que deriva do espanhol, da palavra direto. Este fenômeno recebe esse nome porque os ventos, eles vêm mais ou menos na mesma direção, diferente de um tornado. O tornado também é formado quando tem diferenças de temperatura, formação da nuvem cúmulos nimbos, mas o tornado possui ventos circulares. O derecho, pela forma que ele é desenvolvido, que lembra um pouco... Quer ver um exemplo interessante? Sabe quando você está na praia e tem aquelas ondinhas, e às vezes do formato do litoral da praia, ela forma como se fosse uma letra C, e daí as ondinhas menores vão se juntando e formam uma onda maior? É mais ou menos isso que acontece com o ar nessa porção aqui dos Estados Unidos, quando tem as condições específicas para a formação de um derecho, que já aconteceu no Brasil, viu? Mas o céu não ficou verde desse jeito. Bom, vou deixar aqui no card final alguns vídeos, né? E também uma playlist para que você possa ficar por dentro de assuntos bem interessantes e conhecer mais o canal LED Educa. Valeu, até a próxima!